Então a gente aprendeu que democracia é top e vamos protegê-la, certo? Certo que a gente já viu isso no último vídeo. Como que a gente vai fazer isso? Votando, né? De 4 em 4 anos? Isso, de 4 em 4 anos. E entre esses 4 em 4 anos a gente vai fazer o que mesmo? Uma porrada de coisa. Pra democracia fazer sentido, a gente precisa de participação, lembra? Participação do verbo participar, no sentido de fazer alguma coisa, sobre qualquer coisa que esteja te incomodando. Se tem qualquer merda te incomodando, faz alguma coisa a respeito dessa merda. Não dá pra gente só interagir com política e eleito de 4 em 4 anos. Vamos ver a democracia como uma maquininha. E pra essa maquininha funcionar, é preciso que as peças estejam funcionando. Mas se as peças não estão funcionando, a maquininha para de funcionar e tudo vai pro buraco. Se a democracia é uma maquininha, o que seriam essas pecinhas que estão estragadas? Quer que eu dê exemplo ou não? Eu dou exemplo. Essa daqui, por exemplo, pode ser os eleitores não se sentindo representados pelos políticos e pelos partidos que estão no poder. Sabe como? Já sentiu? Aí essa daqui já pode ser o governo não fazendo muita questão de dialogar com a população sobre as coisas que ele decide. Tipo quando foi fazer reforma do ensino médico, que nem perguntou para os alunos o que eles estavam achando daquilo, só saiu fazendo. Aí essa daqui pode ser manifestação do povo sendo reprimida por polícia. Se é um clássico, aí caga a maquininha. Maquininha não funciona desse jeito, tá todo esculhambado a maquininha. Se o sujeito fala assim, vou melhorar a saúde pública. E aí você vota nele porque sim, queremos melhorar a saúde pública. Como é que você faz para checar se ele de fato melhorou a saúde pública? Você não fica curiosa não para saber? Se tem mais hospital, se tem menos fila, se o médico está atendendo as pessoas com mais cuidado e atenção e tempo, né? Você não fica curiosa? Você se interessar e ter como checar essas coisas, a gente chama de controle social. Que basicamente significa que você está acompanhando as coisas que acontecem no seu país, na sua cidade. Entendeu? Controle social. Mas também, como que as pessoas que estão no poder vão ouvir o que você quer? Suas sugestões de melhorias, as coisas que você quer que comecem a acontecer, ou que deixem de acontecer para sempre, né? Como é que eles vão fazer para te ouvir? Primeiro, eles tinham que estar abertos a te ouvir, que é o dever deles, segundo a democracia, que nós concordamos que gostamos e vamos proteger. E depois, uma vez que eles estão te ouvindo, você pode falar com eles sim, usando ferramentas de participação social. Talvez você sinta preguiça, né? Porque assim, eu não vou fingir que você não tem uma série para ver agora. E aí, eu sei que vai acabar deixando o controle do seu candidato um pouquinho para segundo plano ali na sua agenda de prioridades. Mas como eu sou uma fofa, eu vou te dar formas de você participar do governo do seu país, através de apps e sites. Tá animada? Pega um bloquinho. Quando você estiver no ônibus indo para a faculdade, você pega seu celular e aí você entra num site chamado Meu Município. Esse site, como que ele funciona? Sabe o Portal da Transparência, que é aquele negócio do governo, que mostra todos os gastos do Brasil, de todos os municípios, se o município mandar, né, as informações, porque às vezes eles metem um louco e só não mandam. Só que, cagado o negócio, porque não dá para entender direito, não dá para encontrar as coisas, é difícil de acessar, não é intuitivo, sabe? Millennials não gostam. E aí, o que esse site Meu Município fez foi pegar as informações do Portal da Transparência e mostrar de um jeito gostosinho, facinho de entender, super intuitivo, fica muito mais fácil. Fica, inclusive, tão mais fácil que até alguns gestores públicos usam esse site para tomar as decisão lá, ver os negócios, informação, não sei o que, dos gastos, entendeu? Esse foi o ônibus. Aí, no outro dia, você está no consultório esperando para ser atendida, aí você vai entrar num aplicativo que se chama Meu Deputado. Esse aplicativo é topzera da balada. Ele foi criado, inclusive, por alunos da PUC Rio Grande do Sul. Olha que jovem. E aí, o que ele faz é, ele pega os dados também do Portal da Transparência e coloca de um jeito mais bonitinho para a gente ver. E aí, ele te mostra os gastos, mês a mês, de cada um dos mais de 500 deputados federais que a gente tem, entendeu? Mostra a presença deles nas sessões da Câmara, se eles foram, se eles não foram. Falando de, ó, faltou duas, faltou 15, de 16, isso acontece. Mostra também como que eles votaram. Maioridade penal, a favor ou contra. Lei dos transgênicos, a favor ou contra. Mostra lá tudo, como que a pessoa votou, quantas vezes foi e quanto que gastou e em quê. E ainda tem o e-mail, se você quiser falar, ô filhinho, tá faltando a dessa, hein? Gastou isso com o combustível. E tem uma coisa também, isso te ajuda a votar, porque tem um monte de gente que se candidata que já tá no governo exercendo outra função. Então, antes de votar nessa pessoa, você pode ver o que ela fez enquanto ela tava lá, ou se ela fez alguma coisa. Eu, particularmente, acho uma ótima ideia. Ah não, acho chato isso de ficar investigando coisa. Tudo bem, temos um robô pra você, se chama Rosie. A Rosie participa da Operação Serenata de Amor, que analisa os gastos públicos e vê se tem alguma coisa que chegue de corrupção. Ela olha cada pedido de reembolso de cada senador e deputado, e aí se ela vê um troço estranho, ela faz um tweet, falando assim, ó, esquisito esse almoço de 6 mil reais do Rogério, hein? Essa gasolina de 10 mil reais num dia. Não pode ser. E aí o seu esforço é basicamente seguir a Rosie no Twitter. Não é muito difícil, né? Aí digamos que você tá voltando pra casa e você tropeça num buraco e tem nenhum amigo do seu lado pra você falar, porra, buraco. Você vai viver com essa reclamação dentro de você, comendo as suas entranhas? Lógico que não. Você vai baixar o app Collab e aí você vai tirar uma foto desse buraco e vai mandar pra prefeitura. Vai falar, porra prefeitura, coçar do buraco. E aí a prefeitura vai falar, anotado. E aí você vai acompanhar o status da sua reclamação. E aí você pode fazer reclamações de coisas que envolvem a prefeitura, tipo limpeza urbana, rua mal iluminada, coleta de lixo, essas coisinhas assim. E aí a prefeitura pode monitorar essas fiscalizações que você tá fazendo pela cidade. E aí se ela resolver, ela escreve lá, resolvido o seu problema. E aí você fala, valeu prefeitura, porque também eu acho importante agradecer, né? Tem jeito mais fácil de você participar das coisas da sua cidade? Eu não conheço. Sem contar que é ótimo ficar vendo as reclamações no aplicativo. Você se sente conectado com aquelas pessoas. Ah não, não gosto de nada disso. Eu gosto de fiscalizar a obra em escola. Tudo bem, não estamos aqui pra julgar. Se você gosta de fiscalizar a obra em escola, temos um aplicativo pra você. Com o tá de pé, você consegue identificar uma nova obra. E aí você tira foto, atualiza o status e verifica o status da obra com o órgão público. Aí você vê se tá atrasada, se tá em dia. Tem obra que tá 5 anos atrasada, que eu vi no aplicativo. Muito informativo pra quem gosta de acompanhar obras em escolas públicas. Mas, se você for do tipo que gosta de fazer um auê, sabe? Olhar nos olhos dos caras, reclamar ao vivo. Você pode, por exemplo, acompanhar as audiências públicas da sua cidade. Pra discutir orçamento público, ver como vai fazer isso de organizar a cidade. Pode ver como andam as licenças ambientais, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou, se você achar relevante, você pode ir lá na Câmara dos Vereadores propor uma nova audiência. Porque você pode fazer isso. Porque é público. Você sabia que é público? Você pode só chegar lá e propor uma nova audiência. Pois é. Você pode também ver se tem algum coletivo que já tá fazendo alguma coisa pela sua cidade, que você se identifica com ele. Vai lá. Fala. Quero ajudar. Estão sempre em busca de um aliado. Vai ser ótimo. O que mais que tinha mesmo? Ah, é. Se na sua cidade não tiver ainda, você pode criar uma rede de mobilização local pra fazer controle social na sua cidade. Tipo, minha Sampa e minha Porto Alegre já fazem. Pra chamar as pessoas pra assinar coisa, pra mandar e-mail, fazer pressão em político, que tá querendo resolver os troços de um jeito errado, entendeu? E aí, se na sua cidade não tem, você pode criar uma. Se na sua cidade já tem, você pode participar. Sei lá. Se você quiser também. Sem pressão. Tem uma coisa também que você nunca ouviu falar, porque pra que a gente vai querer saber disso? Não é mesmo? Que são os Conselhos Municipais Temáticos. Como funcionam os Conselhos Municipais Temáticos? Os Conselhos Municipais Temáticos são formados por duas metades. Nessa metade, você encontra representantes do Estado. E nessa outra metade aqui, a gente encontra você, e eu, e todo mundo que não é político, povo, sabe? Cidadão. Cidadão. A gente conta pro cidadão. Aí, a gente que tá aqui, vai discutir com esses caras que tão aqui, um tema específico. Por isso que é temático o Conselho Municipal. Mas aí, pra que isso? Pra gente falar coisa, propor coisa, fiscalizar coisa, reclamar de coisa. Pra esses caras aqui, resolvendo essa questão. E na Constituição tá lá escrito que a gente pode sim pedir esses conselhos. E que a gente pode propor a existência de um novo Conselho. Então assim, tem como participar. O governo nem sempre faz as coisas que ele tem que fazer. Às vezes ele só mete o louco e deixa pra lá as regras da Constituição. E a gente também não conhece a fundo as regras da Constituição. Então a gente só também deixa pra lá e fica por isso mesmo. Mas, tem como participar. Se a gente quiser muito. E a gente quer muito, não é? E aí, quanto mais a gente sabe como participar, mais a gente consegue participar. Além do voto, que pelo amor de Deus, faz de um jeito consciente isso. Você também tem outras formas de participar das decisões do seu país um ano todo. Não só em ano de eleição. Todos os anos. E assim, você não precisa participar de todas as coisas do país. Mas você pode participar de umas coisas da sua cidade ou da sua rua. Ah, começa pela rua. É uma boa ideia esse negócio da rua. Ou se não, pelo seu prédio. Faz um negócio no prédio. E aí, testa e vai expandindo aos pouquinhos, entendeu? Enquanto isso, a gente tem que ir fazendo pressão em quem já tá no poder. Porque até a gente chegar naquele ponto ideal em que todas as pessoas entendem realmente o poder do voto. E a importância do voto. E aí quando isso acontecer, a gente vai ter pessoas que representam o povo brasileiro lá no governo. Mas assim, enquanto isso não acontece, a gente precisa pressionar quem já tá lá. Porque as pessoas tão lá. E a gente fala, ah, essa pessoa não me representa, não vai tirar elas de lá. Elas não somem de lá só porque elas não representam a gente. Elas tão lá. E elas tão fazendo coisas esquisitas. E aí, se a gente não pressionar, elas seguem fazendo coisas esquisitas. Então, a gente vai pressionar essas pessoas. Porque elas precisam fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que não seja cagar o rolê. Ok, então, próximo vídeo, razões para votar. Porque votar não é a única coisa a se fazer. Mas assim, é uma grande coisa a se fazer. Aí, digamos que voltando para casa, você tropeça no buraco. Não tem nenhum amigo para ir para a mala do lado. O que que é isso mesmo? A gente vai ter que fazer mais vezes. Pensa pelo lado positivo. Pensa pelo lado positivo. 4 anos. Meu cabelo aqui igual a maluca. Tá bom assim? Tava melhor do outro jeito. Sim? Tá ótimo. Tá um caixinho fofo ali. É aquele? É. A gente conversou? Tem break. Pela de um jeito. Igual a maluca. Fobada. Não vai dar uns poucos. Tem calma. O governo... Eu não vou conseguir. Chega. Eu não aguento mais. Foda-se. Vamos para a próxima que ele já deu certo. A gente vai cortar a emenda. Foda-se. Tá bom, vai. Tá bom. Só mais um. Se viram nessa edição. Não quero saber. Chega essa porra. Meu Deus do céu. Qual o próximo? Tchau, tchau.